E primeiro, claro, vamos mostrar como foi o dia da independência aqui em Teresina, Avenida Marechal Castelo Branco, zona norte da capital, foi tomada na manhã desta quinta-feira, dia 7, pelas cores da pátria. Com a realização do tradicional desfile de 7 de setembro, diversas pessoas acompanharam as solenidades programadas para essa data na capital e quem esteve por lá acompanhando foi a nossa repórter Xanda Magalhães. Um jeito tipicamente brasileiro de passar o feriado do 7 de setembro. Estudantes reunidos, crianças vivenciando a cultura que passa de geração em geração e um desfile pacífico sobre liberdade, conquistas e desafios. Luz Enilda trouxe a família inteira para celebrar a independência do Brasil. A gente tem que mostrar para eles o que significa realmente a independência e eles participaram de eventos também que mostram também a cultura, a valorização do nosso país. Dona Francisca vem ao desfile desde que era criança e hoje, aos 73 anos, também faz questão de prestigiar. Eu, quando eu estudava, todos os anos eu desfilava. Cinco horas da manhã eu já estava na Avenida. Meu pai ia me deixar de bicicleta. Aquele tempo não tinha aqui nem carro. Pois é, muito bonita. Eu amei. Estou gostando demais. E esse ano foi mais organizado. Começou mais cedo. O povo de Teresina lotou a Avenida Marechal Castelo Branco para relembrar e homenagear um dos capítulos mais bonitos da nossa história. As escolas trouxeram para a Avenida temas atuais, como o enfrentamento à violência contra a mulher, os direitos da população LGBTQIA+, a paz nas escolas e a luta contra o bullying. Autoridades do Estado e da capital acompanharam o desfile. Eu acredito que todos que vieram aqui do patriotismo, eu acho que foi bom. Cada um de nós, como brasileiros e brasileiras, temos que ter orgulho da nação que formamos, do povo que somos e, claro, com a consciência de que novas independências a gente tem que construir ao longo do tempo. Especialmente a redução das desigualdades, a garantia de direitos para muitos que ainda são excluídos de vários direitos fundamentais para a sociedade, como acesso à alimentação, à moradia digna, à água, à energia, a um trabalho digno, então é momento também de reflexão.